A tropa tá te olhando, mulher não se atingindo Toma-se, toma-se, toma sequência de vapo, 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 vapo Na tropa tá te olhando, mulher não se atingindo A tropa tá te olhando, mulher não se atingindo Não se assusta, só mexe o bonzinho Toma-se, toma-se, toma sequência de vapo, 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 vapo Na tropa tá te olhando, mulher não se atingindo Toma-se, toma sequência de vapo, 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 vapo Na tropa tá te olhando, mulher não se atingindo Na tropa tá te olhando, mulher não se atingindo Não se assusta, só mexe o bonzinho Toma-se, toma sequência de vapo, 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 vapo Na tropa tá te olhando, mulher não se atingindo Toma-se, toma sequência de vapo, 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 vapo Toma-se, toma sequência de vapo, 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 vapo